e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um skybox o autor desse skybox aqui é o mesmo autor que fez aquela conversão lá de a da área de jerson do vídeo anterior aí que lembra o projeto insante então ele com deixou um skybox lá dentro lá e eu dei uma ajustadinha aqui de leve pra ele vou compartilhar com vocês tá mas os créditos dele ele que editou a textura dessas montanhas e tudo aqui do céu eu só deu uma melhoradinha né de uma ajustada para ficar mais baixa mais ou mesmo mais ou menos no nível das montanhas do jogo mesmo aí a posição real delas e essas montanhas é para usar é mais indicado para ser utilizado com os nb séries coloridos aqueles bem coloridão que tem um efeito colorido aqui está desativado tá eu tô só demonstrando mas eu vou ativar um nb séries aqui eu tenho que deixa bem colorido tá está o horário também interfere na iluminação eu adicionei um time 6 meu aqui especial bem colorido também para combinar com o nb séries com time 6 tá se vocês quiserem alterar se exaltere mas o time 6 que eu coloquei aqui que vai junto ele é bem colorido é o melhor tá ele ele vai trabalhar com o clima e vai mudando a tonalidade e o tempo a hora aqui eu estou acho que no clube ó oi a sânia aqui ensolarado ele fica bem amarelão no clube então a cor ele dá uma revida nas cor chuvoso foge aqui ó sem de tempestade de areia também olha vai mudando as tonalidade de iluminação tá então vocês ajustem aí conforme o que vocês quiserem e os horários também a noite ó coloquei ou editei pra ele porque não tinha um céu estrelado mantendo também as montanhas na sua posição real tá eu ajustei a posição das montanhas então temos aqui deixa eu desativar o nb séries ó tá bem legal e com o nb séries ativado tudo vai depender também do modelo de nb séries que vocês utilizarem utiliza aquelas aquele modelo v313 eu vou deixar o link de alguns nb séries próprios pra esse pra esse skybox aí na descrição do vídeo vocês nem uma descrição tá olha aqui ó que vocês vão ver o pessoal que gosta de tirar umas prints esse skybox é muito indicado igual ele tirou as prints lá do jeffson's lá free freedom a não sei friken porque ele dependendo do seu seu o seu a do blum é o efeito blum que é o efeito de claridade do céu se deixar bem alta olha só você vê ali que fica um efeito bem legal na iluminação não é um céu azul as nuvens meio que desfoque desfocadas aqui bem bem soft e dá um efeito muito legal para quem gosta de tirar umas 20 bem coloridas assim ó deixa eu ver os horários aqui ó aí temos 9 horas também aquelas prints bem legais eu estou aqui no meio do cenário para tentar demonstrar aqui totalmente né a tonalidade aí vem meio-dia 15 horas 18 horas 21 que já dá uma escurecida mas mantém a iluminação a 21 hora ó se você já manjar de editar nb séries ó que nem isso daqui deixa eu aqui ó pode estar aumentando a potência aqui do brilho diminuindo é vocês que vão ajustar né e por aí vai você já ajustem conforme a gosto de vocês que tá bem legal assim esse estilo aqui ó deixa eu ver o outro ensolarado roxão olha só que bacana né tudo depende do seu nb séries também ó a deixar um efeito bem legal pessoal procurou uns efeitos de um efeitos mais parecido com isso aqui tem aí ó vou deixar na página do meu blog o link de download na sessão de skybox porque eu tenho vários modelos de skybox então vocês podem escolher entre esse haverá outros modelos também lá tá a noite ficou muito legal 18 horas as 15 horas mais amarelado você vai escolher conforme a tonalidade isso vai ficar vai estar muito legal e altera a tonalidade ó e à noite também com as estrelas fica bem legal também tá beleza então galera chuvoso vou colocar aqui a bíblia de novo escurão o cloud eu acho que é o padrão padrão é quando você inicia um novo jogo aquela que eu não sei qual que é o nome quando você inicia um novo jogo que aí fica no padrão ó o time sick altera até a iluminação da latairia do veículo tá eu tô gravando com um fraps que é pra vocês verem a qualidade real o bandicam lá não não mostra a qualidade real então ó tá aí ó skybox top hein ele altera até a iluminação da lataria parece pintura metálica no veículo isso é devido ao skybox ó se eu desativa e também tem que ter o nb series também mas que também ajuda a colocar né porque o nb series adiciona esses reflexos novos aqui ó se essa versão aqui do dnb series v313 que eu vou deixar aí na descrição você vai editando aí ó conforme que vocês quiserem muito legal negócio de ficar editando nb series assim é muito vicioso os reflexos e por aí vai se deixa na tonalidade que vocês quiserem beleza então galera no skybox aí bem colorido para quem gosta de fazer umas prints oi tá fazendo o download e testando né olha aí que legal ó então fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí